Fala torcedor, aquele abraço, eu sou o Luiz Cláudio e hoje vamos conversar aqui no canal Raio X do Leão sobre Gustavo Florentin. Antes se inscreve no canal, não esquece de ativar as notificações, porque aqui tem vídeo todo dia e você vai ficar por dentro de tudo sobre o Esporte Clube do Recife. Gustavo Florentin, 43 anos, ex-jogador de futebol que atuou como zagueiro. De 96, onde se profissionalizou até 2008. Em 96 ele começou a carreira no Serro Portenho. Clube, aliás, onde ele iniciou a nova profissão como treinador de futebol. Primeiro na parte da base do clube, depois auxiliar técnico, treinador interino e efetivado em 2016. Não tem muitos anos nem rodagem ainda como treinador. O Esporte será a oitava equipe profissional do Paraguai, que veio para o Brasil acreditando numa ascensão, já que o mercado brasileiro tem muito mais projeção do que o Paraguai, o boliviano e o chileno. Esse era o quarto país em que ele trabalha. Trabalhou no Paraguai, Chile, Bolívia e agora Brasil. Como joga as equipes de Florentin? Em alguns clubes ele adotou o sistema 4-3-3, em outros o 5-3-2, em outros o 3-5-2, em outros o 4-2-2-2. Ele não é um cara que se atém muito o esquema tático fixo. Muitas vezes durante a partida ou o adversário, ele vai mudando esse sistema tático. Os jogadores terminam se adaptando. Uma coisa que deu para perceber é que ele cobra excessivamente nos treinos e que ele faz treinos monstruosos de repetição de jogadas, de finalização, de triangulação. O meia para jogar com ele, se for um meia cadenciador, habilidoso, que toca a bola do lado, não joga. O meia com ele tem que ser um velocista. Aquele meia que pega a bola no meio-campo e parte monstruosamente para o ataque. É aquele meia que vai tocar a bola nos atacantes de beirade, chegar à frente para finalizar e triangular. Meia lento com ele, não joga. Outra coisa que ele cobra muito são os laterais. Ele quer que os laterais individualizem, ele quer que o lateral parta agressivamente para o ataque, que o lateral faça aquela bola em profundidade e que faça a recomposição de forma muito agressiva. A gente levanta o questionamento, será que hoje no esporte a gente tem esses laterais que sejam tão rápidos, agudos e habilidosos? Uma curiosidade sobre ele é que o agente dele é o mesmo que trouxe o treinador do Curitiba, que foi rebaixado com o Curitiba ano passado, já chegou no finalzinho, chegou para estruturar o clube e esse ano está com o Curitiba como líder da Série B. Também é o mesmo agente que trouxe o treinador do Fortaleza, que vem sendo uma grande revelação do campeonato brasileiro. Também tem trazido alguns jogadores para o Náutico, como o atacante Paiva. O único título que o treinador tem é a Copa do Paraguai, pelo Guarani, em 2018. Outro fato a ser citado também foi uma polêmica, quando ele substituiu o lateral esquerdo Antônio Castilho, de 22 anos, com apenas 19 minutos de jogo, na partida diante do Colo-Colo. No banco, o atleta não conteve as lágrimas e a cena gerou repercussão na imprensa local. Na coletiva, Florentin falou, se o jogador não é valente perante situações distintas de uma substituição, ele errou de profissão. Vá procurar outra profissão e vai procurar fazer outra coisa. Esse depoimento na coletiva do treinador fez com que o Sinicato de Jogadores Profissionais do Chile se manifestassem com a nota de repúdio e chamou o treinador Florentin de uma pessoa desprezível. Outra coisa a respeito do esporte, aquele último treinador do esporte estrangeiro foi em 1989, o Pedro Rocha, que passou 11 jogos no clube. Na época, o presidente era Luciano Bivar e quem sucedeu o Pedro Rocha para treinar o Esporte Clube do Recife foi o Neireu Pinheiro. Pensando agora na tática do esporte, eu acho que sim que vai dar certo. É um treinador que vai cobrar muito, é um treinador que gosta de propor os jogos. A gente vem de dois treinadores que jogavam de forma, um de forma defensiva, que era o Jair, e o outro de forma retroativa, que é o Humberto Lousa. Ele é um treinador diferente do Humberto Lousa porque ele gosta muito de fazer leitura de jogo, gosta muito de mexer taticamente no time durante o decorrer dos jogos. É uma preocupação que se tem a respeito dessas cobranças excessivas do treinador, que ele pega realmente pesado com os jogadores. Então, se a diretoria não der esse respaldo, acho que dificilmente ele vai conseguir ficar muito tempo na Ilha do Retiro, principalmente com aqueles jogadores mais rodados e mais cascudos dentro do futebol brasileiro. No mais, a gente deseja um bom trabalho ao treinador, que ele saiba realmente distrair aquilo que o esporte tem de melhor, conseguir trabalhar com linhas mais avançadas, agredir o adversário sem deixar de lado a parte defensiva e que realmente o esporte esse ano consiga não só se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, como galgar algo mais. Você que gostou do vídeo, compartilha, dá aquela força, vamos fortalecer quem ama o maior clube do Nordeste brasileiro.